Olá, então, dando continuidade à nossa aula sobre classes e objetos, nesse vídeo nós iremos ver algo um pouquinho mais prático. Já vamos levar o que nós passamos no vídeo anterior para a prática, para o código. Mas antes eu gostaria só de esclarecer alguns detalhes, antes de nós começarmos a colocar esse código aí direto em alguma ferramenta, em algum editor. Então nós falamos aqui sobre a class, uma class. Eu vou colocar aqui a class Person, que é a classe Pessoa que nós criamos no vídeo anterior. Certo? Então, olha só, essa classe, esse trecho de código, esse trechinho de código, ele representa um programa no computador. Então, quem é que define que esse trecho de código é de fato um programa para o computador? Porque até então, ele pode ser apenas um texto digitado em qualquer editor de texto. Por exemplo, eu posso digitar esse texto no Notepad, um editorzinho conhecido. Notepad. Ou Notepad++, ou qualquer outro editor de texto que você tenha aí. Então, esse texto em si, ele não representa nada. Ele só é um texto. Um class, né? Tinha até um public aqui na frente, também pode manter. Class Person abre sinal de chaves, fecha sinal de chaves. Isso faz parte da sintaxe. Então, a palavra sintaxe, ela representa o quê? Uma regra de escrita. Ele está escrito bonitinho. Algumas palavras chaves, como class, por exemplo. Como public, que está escondido aqui. E aqui, o nome da classe não é uma palavra chave. Eu posso escolher. Agora, o chave é um comando reservado. E o fechamento de chaves, também. Mas, em que momento que esse código que nós estamos escrevendo, ele se transforma, de fato, em um programa de computador? Que até então, ele só é um monte de texto, um monte de caracteres, um monte de letrinhas. Então, esse texto, ele vai ter que passar por um processinho de compilação. Certo? Eu vou chamar aqui o C de compilador. Então, esse compilador, comp, vou chamar aqui de comp. Esse compilador, ele vai transformar esse bloquinho de texto, esse conjunto de letrinhas, em algo que vai ser entendido pelo computador. como uma programação, como um programa. Então, a nível de entendimento, para que a gente possa entender a diferença, é como se esse compilador transformasse esse código, todo o que nós estamos vendo aqui, de forma humana, esse aqui é um código humano, em uma linguagem que a máquina possa entender. A máquina não vai entender esse texto. Ela vai entender uma linguagem que ela entenda, particular dela. Essa é uma linguagem humana. Aqui nós temos uma linguagem humana. E aqui nós vamos ter uma linguagem que o computador entenda. Então, para ficar didaticamente entendível, eu vou simplificar aqui como se aqui fosse 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. No finalzinho de tudo, ele vai ficar 0 e 1. Mas esse 0 e 1, aqui na linguagem Java, ele não é exatamente 0 e 1, mas é uma linguagem que vai ser transformada em 0 e 1, que nós chamamos de bytecode. Bytecode. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o arquivo .java. Por exemplo, a classe que nós escrevemos é uma classe pessoa, ou person. Está aqui, .java. E do lado de cá, nós temos o quê? Uma versão desse texto, que nós chamamos de código-fonte, uma versão compilada. Então, aqui nós vamos ter ela .class. Então, a mesma versão, a versão da mesma classe, código-fonte, do outro lado, class, é a versão compilada. Então, esse processo é um processo de compilação. Agora sim, nós podemos rodar este programa. Este daqui é o nosso programa. Como nós podemos rodar esse programa? Então, quando nós instalamos o Java em nosso computador, nós temos dois programas que vêm junto com o JDK. Então, você fala assim, quero começar a desenvolver Java. Então, nós vamos trabalhar com o JDK, que é o kit do desenvolvedor Java. Dentro do JDK, nós temos o compilador Java, que é um programa que se chama Java C. C de compilador, ou Java, que alguns falam assim. Então, esse programa que vai transformar o nosso texto, que até então é só um texto, escrito em qualquer editor de texto, em um código, compreendido pela máquina. Mas nós temos uma máquina especial que vai interpretar esse código, que nós chamamos de JVM, que é a máquina virtual do Java. Essa JVM, sim, é capaz de rodar esse nosso arquivo .class. Então, para que a gente possa fazer esse programa funcionar, nós temos que ter esse JDK. Nós temos que ter essa JVM que vai rodar esse nosso código Java. Então, nós podemos utilizar esse programa para poder compilar. E também podemos utilizar um programa que está aqui, que corresponde à nossa JVM, chamado Java. Então, se nós dermos o comando Java no terminal, nós estaremos pedindo para que a nossa JVM execute um programa. Eu posso dar o comando no terminal Java Person, por exemplo. Dessa forma, nós estaremos fazendo o quê? Pedindo para que a nossa JVM execute o programa que nós acabamos de criar. Embora nós não falamos que ele vai fazer nada, então nada vai acontecer. Mas nós já executamos um programa. Esse seria o comando para executar no terminal. Uma vez que nós já tenhamos instalado o Java em nossa máquina. E essa questão do terminal vai variar de sistema operacional para sistema operacional. Nós temos que configurar, nas variáveis de ambiente do nosso sistema, onde está instalado o Java, para que a gente possa dar esses comandos no terminal. Mas isso é outro tópico, só para a gente entender. E antes de nós executarmos, nós temos que compilar. Então, o comando de compilação, .java. Esse comando de compilação vai gerar para nós o .class, e na hora de executarmos, nós nem precisamos colocar o .class. Então, via terminal, nós podemos tanto compilar, quanto executar o nosso programa. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Então, o que eu preciso para fazer o meu programa em Java, para aplicar essa classe que nós criamos, para começar a testar? Primeira coisa, nós temos que ter o JDK, que é o kit do desenvolvedor Java, e o JVM, que já tem junto com o JDK, para que a gente possa executar os nossos programas. Então, é a primeira coisa que nós precisamos. E também precisamos de um editor de textos, para que a gente possa estar aí criando ou digitando os nossos programas .java, ou seja, digitando os nossos códigos-fonte. Códigos ou código-fonte. Então, nós precisamos de um editor para isso, ok? Mas, nós temos um detalhe aí. Esse editor, bloco de notas, ou Notepad, ou Notepad++, é um editor muito simples, e ele não foi feito para que a gente possa escrever um código em Java. Então, embora alguns editores, como Notepad, Notepad++, por exemplo, eles possam nos ajudar a identificar os recursos da linguagem, a sintaxe da linguagem, nós temos algumas ferramentas mais poderosas voltadas para isso. Então, eu gostaria de sugerir algumas outras. Nós temos algumas aqui, por exemplo, chamada Eclipse. É muito legal e muito utilizada. Nós temos o NetBeans. Nós temos IntelliJ. Entre outras. Então, eu vou sugerir o uso dessas três ferramentas, como sendo que o nosso editor de código Java. Então, lembrando que essas ferramentas, elas não são o Java. O Java está aqui. O nosso compilador Java está separado. Mas essa ferramenta, esse editor de texto poderoso, pode se comunicar e vai se comunicar com o nosso Java. Com o nosso compilador Java e também com a nossa máquina virtual. Então, por meio do Eclipse, por meio dessa IDE, ou seja, IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. É um nome que nós damos para esse tipo de ferramenta. Isso aqui é uma IDE. Eclipse é uma IDE. NetBeans é uma IDE. E o IntelliJ também é uma IDE. Então, por meio de uma dessas ideias, nós vamos interagir ou vamos nos comunicar com esses programas que fazem o papel de compilação e de execução do nosso código Java. Ao invés de nós ficarmos trabalhando no terminal para executar o comando de compilação e executar o comando de execução, então nós vamos utilizar a própria IDE para fazer isso para nós. Então, por meio do NetBeans ou por meio do Eclipse, NetBeans, Eclipse ou IntelliJ, nós podemos tanto escrever o nosso código fonte, escrever o nosso código, como também podemos usar o atalho da compilação e o atalho da execução. Ou seja, então essa ferramenta é poderosa e vai nos ajudar a realizar esses passos. Então, a primeira coisa a fazer é entrar no site do fabricante e fazer o download. Hoje nós podemos fazer o download desses dois programinhas pelo JDK no site da Oracle. Então, se nós entrarmos no site da Oracle, nós podemos já estar aí fazendo o download do JDK. E também, se nós entrarmos no site do Eclipse.org, nós podemos fazer também o download do Eclipse e já estarmos criando aí o nosso primeiro projeto em Java. e vamos lá! E aí Obrigado.